Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nesta videoaula então, a gente vai dar continuidade às aulas que foram patrocinadas pelo usuário o Christian Silva, lembrando que o Christian, ele tinha um problema para trabalhar com o RESTful e aí ele me procurou e ele patrocinou algumas videoaulas e depois ele autorizou que após eu gravar essas videoaulas, que elas fossem disponibilizadas no canal. Então fica aí o meu agradecimento para o Christian e caso você queira patrocinar também alguma videoaula, é só entrar em contato comigo por e-mail ou algum outro canal aí para a gente conversar. E não esqueça já de curtir essa aula aí e compartilhar com os colegas aí para ajudar a gente na divulgação. Beleza, na aula passada a gente viu a parte de trabalhar com o Jersey. Agora eu vou ter que começar a trabalhar com ele para fazer outras coisas. então nós fizemos um serviço bem simples que foi o Drogaria Service. Agora eu vou fazer algo mais completo. Então eu vou escolher um cadastro aqui, por exemplo, eu posso escolher, eu vou pegar o cadastro do fabricante. O cadastro do fabricante então, eu vou usar ele para demonstrar como que eu posso pesquisar todos, pesquisar pelo código, incluir um, editar e excluir. Então eu vou fazer as mesmas operações que nós tínhamos a nível de camada DAO, só que agora a nível de serviço. Beleza, então eu vou precisar criar uma classe aqui dentro do service. Então botão direito, new class, vou chamar de fabricante service. Lembrando que a palavra service é opcional, eu coloco mais para diferenciar. Aí eu vou colocar o arroba pet para eu definir qual vai ser o nome do serviço. Eu vou chamar o meu serviço de fabricante. Então lembrando, isso quer dizer o que? Que na hora que eu vou chamar ele vai ser http, dois pontos, barra, barra o ip, dois pontos, a porta do tomcat, que é 8080, barra o nome do projeto, barra o nome do rest, o nome do rest é esse aqui, é o nome do rest, barra o nome do serviço, que é fabricante. Então esse comentário aqui, você não precisa digitar, é mais para você lembrar. Então agora a gente vai começar a trabalhar com os protocolos. Então eu falei sobre o protocolo GET, que ele serve para você capturar informação. Então agora vamos começar a trabalhar com o GET então e suas varianças, para depois futuramente a gente trabalhar com os outros protocolos, que é o put e o delete. A gente vai trabalhar com eles depois. Então vamos fazer primeiro um listar tudo. Se vocês lembrarem na aula da camada DAW, nós fizemos um listar tudo. Eu vou criar aqui um método mais ou menos certo e depois eu vou melhorar ele. Então eu vou criar aqui, public void listar. Beleza. Se fosse usar o que eu ensinei para vocês, eu quero listar os fabricantes. Se você quer listar os fabricantes, você precisa do fabricante DAW. Então aqui eu vou criar um fabricante DAW, fabricante DAW, fabricante DAW, igual a new, fabricante DAW. Aí eu preciso de uma lista para guardar para mim os fabricantes. Então eu vou criar aqui um list. Lembrando que é um list do Java util, né? É uma lista de fabricante. Então eu vou chamar de fabricantes no plural. Ele vai receber o que? Fabricante DAW, ponto, listar. Por exemplo, vamos ordenar, lembrando que eu tenho dois listar, né? Eu tenho, deixa eu maximizar aqui, eu tenho dois listar. Eu tenho o listar desordenado e o listar ordenado. Vou chamar aqui o listar ordenado. Deixa eu lembrar aqui do fabricante o nome do campo. Descrição. Então eu vou ordenar pela descrição. Ah, mas Sérgio, em que aula você fez esse negócio do DAW? Então, lembrando, eu estou usando o projeto da drogaria, que eu já estava usando anteriormente. Então, você tem que baixar a aula lá, 216, e já tem tudo pronto para estar utilizando. Então aqui, ó, está o resultado. Qual que é o problema agora? Agora, eu preciso pegar isso daqui e jogar como um retorno. Aí, existe várias formas de eu fazer isso. Eu poderia jogar como uma string simples. A string simples já meio que caiu em desuso. Aí, hoje, as duas formas mais usadas, ou você joga no formato XML, ou você usa no formato que é o mais atual, que é o JSON. O JSON nada mais é do que uma forma textual de você representar as coisas, só que ele gasta menos espaço do que o XML. Então, aquele famoso XML que a gente usava antigamente para trafegar dados na internet, ele está sendo substituído pelo JSON. Então, hoje, você já vê várias tecnologias que eles nem falam mais do XML, só acabam falando de JSON. Por exemplo, o Angular, o Node.js, outros aí que usam e abusam da tecnologia JSON. Então, o JSON, eu tenho por padrão no JSON. O suporte a JSON, ele chama-se Jackson. Ele é Jackson. O Jackson, ele é uma forma um pouco manual de se trabalhar com JSON em Java. Pensando nisso, a Google, o que ela fez? A Google lançou um projeto que ela chamou de JSON, só que com G. O JSON que eu falo, o arquivo, é JSON com J. Esse é o nome do formato. A Google lançou um projeto que ela chama de Google JSON, que é esse projeto aqui. Esse projeto, opa, está aqui. Esse projeto aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Esse é o JSON. Esse é um projeto que nasceu internamente dentro da Google, onde o objetivo é pegar o objeto e transformar em JSON. Ah, mas eu poderia usar o Jackson? Poderia. O Jackson, que é o modo nativo, ele tem. Só que o Jackson é muito manual. Você tem que escrever mais. Então, até quando fala em utilizar JSON com Java, o pessoal usa mais o JSON do Google do que realmente usa o Jackson. Então, aqui é o site do GitHub dele. Esse é o site onde tem os tutoriais dele. E, lembrando, estamos usando o Maven. Se estamos usando o Maven, então eu vou precisar da dependência do JSON do Google. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, vamos adicionar essa dependência no nosso projeto. Então, eu vou vir aqui, ó. Ctrl-C. Vamos lá no POM do nosso projeto. Depois do Jersey lá, vamos colocar o JSON do Google. Aí você vai salvar e ele vai baixar a dependência do site do Maven. Se você quiser, também, você pode pesquisar sobre o Jackson, que é o formato nativo para se trabalhar no Java. Mas dá bem mais trabalho. Eu, particularmente, tenho até abandonado um pouco a utilização dele. Agora, o que eu vou fazer, então? Eu vou precisar desse JSON para trabalhar para converter. Como que o JSON trabalha? Ele pega objetos e converte em uma string. Só que o conteúdo dessa string é um conteúdo JSON. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar aqui. O retorno, então, vai ser string. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse objeto aqui e converter ele em um objeto do JSON do Google. Como? Você cria um JSON, você cria um JSON aqui. Vou criar ele, JSON, igual a new JSON. Aí, ele vai ter para nós todos os métodos de conversão. Aí, o que ele tem? Ele tem esse daqui, JSON. Ele tem os métodos to. Os métodos to servem para você converter qualquer objeto para o formato JSON. Então, aí, ele converte um objeto para uma string. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó. String JSON recebe JSON.to.json passando o fabricantes. E aí, eu dou return no arquivo convertido. Então, ele pega o ArrayList no formato de objeto, converte para o formato texto e retorna ele. Aí, beleza, ué. Se ele retorna, então, ele é get. Então, eu venho aqui e coloco arroba get. Beleza, agora, então, vamos testar para ver se funciona. Vou dar o play aqui. Vou dar o play para vocês verem. Lembrando, eu vou ter que chamar através dessa URL aqui, ó. Como a URL do navegador sempre chama por get, então, ao digitar isso aqui, isso vai ser disparado no formato get. Aí, ele sabe que se é formato get, ele tem que chamar o listar. Então, vamos ver, testar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se ele iniciou aqui. Iniciou certinho, beleza. Vem aqui, então. Vou pegar aqui, por exemplo, eu vou digitar aquela URL. E vou dar enter. Aí, ó. Aqui está o formato JSON que ele trouxe, ó. Ele trouxe para mim no formato JSON. Isso daqui é problema de codificação de caractags. Depois, eu vou mostrar como que corrige isso. Mas, olha o que ele fez, ó. Só para vocês olharem no meu banco de dados. No meu banco de dados, deixa eu ordenar aqui, só para vocês verem. Order by por descrição. Deixa eu só para vocês verem. No meu banco de dados, deixa eu selecionar aqui. No meu banco de dados, o primeiro é o código 2, achê. Olha o que ele fez aqui, ó. O JSON é um formato. Onde ele começa com conchetes e fecha com conchetes. O conchetes significa que ele é um array. Aí, para cada item do array, ele usa chaves, ó. Par de chaves, par de chaves, par de chaves, par de chaves. Ele tem quatro par de chaves, ó. Por quê? Porque eu tenho quatro dados. Dentro do par de chaves, ele coloca... Dentro, ele é sempre assim. À esquerda, ele coloca o nome do campo, dois pontos, à direita, o valor. Por favor, tudo entre aspas... É, se for texto, é aspas dupla. Se for número, sim, aspas dupla. Então, por exemplo, dois pontos, descrição. Ou seja, ele pegou aqui e colocou. Qual que é o valor da descrição? Achê. Agora, outro campo, vírgula. Outro campo, código. Qual é o valor do código? Dois. Dois, como é um número, ele não coloca entre aspas dupla. Então, aqui, ó, é o registro. Achê, código dois. Ali, agora, ó, descrição, Novartis, código três. E por aí, segue. Ou seja, ó, ele trouxe para mim todos os registros. O serviço retornou para mim todos. Se você quiser ver no F12 funcionando, é só vir aqui em F12, vir aqui em Network, dar um refresh. Aí, ele mostra, ó, aqui como que foi feito. Então, dá para ver certinho aí o que que ele, é, como que foi feito a requisição aqui, ó. Dá até para ver o responde. Esqueci de mostrar isso, ó, mostrando de novo. Você vê aqui, ó, da F12. O F12 é o modo console do Chrome. Você manda rodar aqui, dá um refresh. Tá aqui, ó, fabricante, ó, o serviço que ele chamou. Você clica nele. Aí, vem aqui, ó, o header foi o que retornou, ó. Retornou o código 200, ó. Código 200 é sucesso. Aí, tem o preview. O preview é o que você está vendo aqui, ó, no navegador. Tem o response. O response é o que veio, ó. O response é o que veio. Tá aqui, ó. Ele veio, ó, com acento. Então, tá vindo certo, ó. A diferença está só no encoding. Isso aí, depois, dá para a gente arrumar o encoding depois. Na verdade, é que quando a gente capturar depois, aí você usa o encoding, ele resolve o problema. Então, pode ignorar isso daqui. E aí, aqui no response é o que ele veio, ó. E o tempo que ele levou. Ah, só dá para testar no Chrome? Não, se você quiser testar no Firefox também, dá para testar. A mesma coisa. Então, deixa eu vir aqui no Firefox, ó. Vou testar aí. Mesma coisa, ó. O Firefox, ele também tem no F12, ó. Aqui, ó. O Firefox, eu gosto até mais do console do Firefox, que ele falou, ó. A codificação de caractere não foi declarada. Por isso que ele não está mostrando um acento. Mas, na verdade, a visualização final, o certo não é você visualizar no navegador. Lembra? A gente está fazendo o back-end. Futuramente, você tem que fazer um front-end. Então, quem vai usar isso daqui vai ser um angular, vai ser um JSF ou outro front-end que você queira. Aí, ele vai vir certinho com acento. O problema é que o navegador, ele quer que você mostre, colocasse falando que é o TF8 ou outro tipo de codificação. O que não vai precisar. Futuramente, eu vou fazer uma telinha para a gente integrar. Você vai ver que não vai ser necessário. Então, pessoal. Com isso, a gente fecha a parte de listar tudo. Aí, na próxima aula, a gente continua. Novamente, deixando aí o agradecimento ao Christian Silva. Que, graças a ele, está sendo possível a gravação dessas videoaulas. Abraços, pessoal. Até a próxima.